Fala rapaziada, beleza? Raio da Speed na Areia com mais um vídeo. Galera, aqui no vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês aí como é limpar o raio da moto de vocês, aquele raio que já tá um pouco preto, de tanto você andar em posse de lama do dia a dia e vou ensinar pra vocês a como vocês está limpando. Então desde aí eu peço que você deixa aquele like, já curta esse vídeo, já compartilha e também já vai me seguir no Instagram, eu tô deixando aqui o link na descrição e também vai aparecer aqui o nome do meu Instagram. Então galera, vai ser muito simples e um pouco trabalhoso e vocês vão estar prestando aí de apenas uma bucha de bombril, um limpa baú e uma lixa, 220 ou então uma mais tina ou então a que não seja muito grossa. Então é isso aí galera, compartilha muito esse vídeo porque deu trabalho pra fazer. Tamo junto, até nóis, falou, valeu! Bom galera, vocês estão vendo aí a situação que tá o Zayda moto, tá muito encardido, pode aproximar aí um pouquinho do Zayda. Os raios estão muito encardidos e a gente vai deixar ele praticamente da cor do ar aqui, brilhando. Pra isso galera, a gente vai estar precisando aí apenas de um limpo alumínio, que é baratinho, foi só 1,75 esse aqui, é uma bucha de bombril, uma bucha, talvez a gente precise, e uma lixa, uma lixa 220 ou então uma mais fina ou então uma que não seja tão grossa. Então é basicamente só isso que a gente vai estar precisando, baratinho e também a nossa força humana, né? Então é isso aí, vamos lá. Bom galera, a gente vai começar aqui a dar um trampo mesmo. Vai ser um trampo mesmo grande, não é fácil. A gente vai começar primeiro lixando com a lixa, né? Claro. Vai lixar tudo. Depois que a gente lixar, a gente vem em seguida com o limpo alumínio e o bombril. Mas primeiro a gente vai estar lixando o raio todinho. Tchau. 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 limpar alumínio, e faz só enxaguar aqui, passando todos os raios mesmo, só pra tá tirando o excesso e depois jogar água. Próximo dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri